Oi gente, no vídeo de hoje... Não, 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 pera um pouco. Sabe aqueles momentos em que você se cansa de sentar na frente do PC e quer relaxar um pouco, mas sem parar de jogar? Nesses momentos, eu deito na minha cama, pego meu celular e abro o One State. One State é o primeiro jogo mobile de roleplay online com mundo aberto da história. É a primeira vez que eu vejo algo desse nível pra celular, olha só. Eu juro pra vocês que eu passo horas jogando e tá sendo meu vício diário além de Rocket. E pra quem gosta de GTA, é o jogo perfeito, com centenas de jogadores no mesmo mapa e milhares jogando ao mesmo tempo. Você pode ter uma carreira na polícia, liderar a corporação ou se juntar a uma gangue e viver uma vida criminal. Você também pode ser um simples trabalhador honesto ou desenvolver o seu próprio negócio, comprando e vendendo itens com outros jogadores. E também o jogo foi otimizado pra diversos aparelhos de diversos níveis, fazendo com que todos possam jogar confortavelmente. O One State é um jogo completamente gratuito e sem propagandas irritantes que estão presentes em qualquer outro jogo. Baixe o One State usando o link na descrição e venha jogar comigo. Eu vou deixar o código promocional GRL com dois Ns aí na descrição e os 100 primeiros jogadores que utilizarem esse código ganharão um brinde de boas-vindas. Nesse vídeo eu juntei 6 Super Sonic Legends e um diamante Freestyler, ele é muito bom, em uma private e dei um nome diferente pra eles colocarem a cada round. Pra ninguém saber quem era quem. A cada round eles tinham 3 jogadas pra fazer e no final uma votação pra tentar adivinhar quem era o diamante. Detalhe, a cada round as plays ficavam mais difíceis. Foi muito trabalhoso juntar todo mundo pra fazer esse vídeo, então eu já peço humildemente pra se inscreverem no canal e interagirem com o vídeo com o like. Pro YouTube entender que esse conteúdo foi relevante pra vocês. Aproveitem o vídeo. Vamos lá então. A primeira play vai ser Flip Reset. Fechou? Vai, começa pelo A. Ela tá de breakout, gente. Quem é o retalho? É o Dobbins aí, certeza. Reset. Ó. Ó, mano. Eita, dois, ó. É de primeira só hoje, né? O quê? Sim, é uma só, uma tentativa. Agora o B. Eu acho que eu sei quem que é esse. Vocês tem que descobrir quem que é o loot, o diamante, tá ligado? Não, eu... O B, foi. Eu sei quem que é o D, né? Ô, que que é isso, velho? Ô, louco! Esse daí é o Twitch. Ô, meu, 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 meu. Vai ter que repetir isso aí? Não, vai. Não, mas agora é só reset, tá ligado? Agora é o C. Agora é o C. Vocês tem que memorizar bastante as letras, porque vocês vão votar no final, tá ligado? Mano, é um cara que tá no clube aí, velho. Dá pra saber que eu tô no clube, velho. Aê, c***. Tá, você... Esse daí é o sub, todo torto. Mano, pior que parece o sub esse aí, velho. Vai, vez o D. Vixe, é duro esse aí. Vixe, esse aí não tá confiante. Não tá confiante, velho. Ó. Eu sei quem é esse. Ô, ô, ô. Tá D, agora é E, né? Ai, ai, ai. Ai, 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 velho. Esse é o loot. Nossa, velho. Olha como gira, meu Deus do céu. Que zinixo, velho. Tá bom esse cara aí. Tá aí. Agora é F. Acertou. Hum, já errou a direção, hein? Hum. Ah, pegou. Cara, eu vejo que tinha pego. Ninguém errou, velho. Coitado do último, velho. É só tu tá fula, parceiro. Coloca a pressão, velho. Pior que, mano, tipo... Dá até pra saber quem é, tá ligado? Porque eu não tenho a pessoa adicionada, mano. Ô, esse foi seguro, velho. Pra ser o último, velho. Mano, o segundo fez. Tá, todo mundo fez, né? Todo mundo chutou já. Já. Só não. Tá, agora... Não, votação é depois do próximo round. Foi todo mundo, né? Agora vai ser... Double tap. Double tap é mais difícil. Ah. Ai, ai, ai. Seguro. Já era. Ah, eu ganhei. O Bzinho. Eu não sei quem quer, já. Ô, calma aí. Quem são as pessoas que estão hoje, né? Todo mundo aqui dá calma. O B. Aí, ó. B fez. É o B. É o B. Mostra, velho. Ai. Ai. Ih, já sei. Ó. Ô, louco. Acabou a D. Ah, é verdade. Eu acabei, velho. Não, rapidinho não faz isso, né? Eu acho que eu nunca acertava a D. Na minha vida. Pior que foi melhor. Foi melhor que o D, velho. Agora eu bencei D e F. Vamos de F. O B e o D que acertaram só, né? Nossa, eu nem lembro, velho. Nossa, mano. E foi... Nossa, foi gol. O L é pouca pressão pro L, né, velho? Os caras são muito loucos, velho. Né, velho? Ô. Se fizer, eu errei. Caramba, o L é mó bom, velho. Que que é o L? Não fala. Não fala. Não fala que que é o L. Não pelo, não pelo. Agora é must. Mano do céu, quero ver isso. Nossa, só. Nossa. Não, não precisa ser... Não, seria do chão, mas tudo bem. Pode ser aí também. Ah, seria do chão? Caramba. É, seria. Ô. Ó. Que é isso? A Dunk não acerta. A Dunk não acerta. De B? Não, V? Ó, o senhor, meu. Tem que fazer tudo no ar, mano. Não, você... É pra ser no chão, mas se for fazer no ar, então inserve. Sim. Concentro, velho. Oi, isso é a Brise, tá? Não é a Mashi, não. Mas valeu, foi, foi. Aí você vai seguro, ó. Ah, vou, vou ser. Hum, mas nem assim. Hoje é lá. Oi. Uma pergunta. A, B, C, D, E, F, G. É, o L. É porque o L eu mandei, sei lá. Só pra ser a última letra. Tá, Mashi. O Nath tá dando risada aqui desse Mashi. Não pode subir com ele. Quem que acertou? O A acertou? Ai, acertou. Não, foi gol, foi gol, é. Mas, Mashi, tá. O F acertou também. L? Oi. Calma. Oi. Olha a porra. Olha essa, mano. Olha ele. Olha ele, é Mashi, velho. Olha ele, é Mashi. Olha o cara mais burro do mundo. Nossa. Nossa. Isso é louco. Vou começar a votação, mas eu vou falar, tipo, por nome, quem vai votar, tipo, tá ligado? Primeiro voto vai ser do João. João, quem que você acha que é o diamante? O Luth, no caso. Acho que é o E, velho. Eu tô em dúvida, velho. Ai, eu tô em dúvida. Quem que é o diamante? Eu não sei se é o seu ou o E, velho. Eu acho que é o E também, velho. Eita. Mano, pior que tá entre o seu e o E também, mas eu acho que é o E, velho. Eu acho que é o E também, velho. Do Abinho? Eu acho que é o E. Nossa, mano, o E tá triste agora, velho. Quem será que é? Designer. Eu sou oposição, mano. Eu, pelo Monster Flick ali, ó, meteu o louquinho, acho que é o C, mano. O C? Hum, tá. Eu era C. Primeira play, double reset. Vai lá, um. Tris. Nossa. Ah, vai ser fácil descobrir que é o que é o G1 ou o twist. Vai lá, no ex. Obrigado, velho. Esse aí foi a portentativa de reset, velho. De novo, esse aí que eu já vi, mano. O cara não chegou nem perto de pegar o reset, velho. Uh, foi quase, foi quase. Valeu. Até agora, é, mais perto até agora. Três. Doce, pede. Eu acho que eu tenho que ver esse já. Por causa do banner, mano. Nossa, mano. É foda. Esse carinho não ajuda, né, velho? Ah, eu já sei o que é o G1. É o G1. Caramba. Carinho, eu pego o Faneck, só pra ajudar. Né, velho? Certeza que roubou, velho. Vai lá, sim. Pegou. Vai lá, 6. Olha o carro do 6, velho. Que coisa linda. Jesus Christ. 8.7. Jesus. Jesus. Viado, tá difícil saber quem é o Luch. Tá difícil, velho. Tá difícil, velho. Tá difícil, velho. Nossa, gente deu pra tudo o C1. Eu descobri pela câmera, já. Nossa. Pela câmera. Que que é isso, velho? Meu Deus do céu. Segunda play do round 2, vai ser ceiling must. O que é que faz isso? Vai pelo ceiling e faz o must. Double reset. Ah, tá, tá, tá. Ah, 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 é mais fácil que double reset pra mim. Deixa eu entender, vou do fim. Nossa, que câmera é essa, velho? Vocês tão mudando a câmera também ou não? Não. É doente. É bug do jogo. É, spy bug. Ah, já foi melhorzinho. Vai lá, 3. Nossa, que ninguém tem. 4? Aí, faz a mecânica do all dash aí que eu venço. 4. O Knight falou que o 3 é muito noob. Pode desmutar aí, Knight. Não tem problema não. Ô, Junior. Ô, Junior. Aí, ó. Ô, Juninho. Ô, Junior. Valeu, valeu. Que ideia. Ó, tá indo bem pra c***. Que isso, velho. Vai, 7. C*** é esse, velho. Ah, mas era Cine Mush Dunk ou Cine Mush Reset? Cine Mush. Cine Mush. Nossa, que... Cine Mush Reset, velho. Não, Cine Mush Dunk, pô. Chapei, mano. Tá, foi todo mundo, né? Falta a última play agora. Ninguém acertou, literal. É, ninguém acertou. Agora é Breezy. Vou deixar você, não. Obrigado por esse Breezy. Nossa, mano. Eu sou o único que ele sabe fazer isso. Não sei de novo. Eu sou o único que ele sabe fazer isso. Vai lá, 2. Vai lá, 2. Foi explodir. Acho que isso, beleza. Vai matar 2. Puxi. Ah, tá. Ué, é 2. Tá. O 2 tá muito... O 2 tá moscando, velho. Nossa. Jesus. Olha, é todo mundo do time agora. Jesus. Agora é o 3? Agora é o 3. Vai lá, 3. Ah, não foi ruim, né? 5 agora, né? Mano. Tá indeciso, velho. Ó, o LUT não sabe o GFB. O LUT não sabe. 6. Nossa, velho. Agora tá bugado pra mim. Os números mudam pra letra. Não. Tem um no meu time B. Minhas ideias. Esse é o LUT. Ah, tá. Ele vai mamar. Qual é? Nossa. Nossa, tá. Porco, mano. E aí, já escolheram o número que agora a gente vai votar, velho. Eu não sei, mas esse tá muito treta, velho. Esse tá foda, velho. Vai todo mundo votar diferente. Não vota pela galera, não. Vota pelo que você acha. Que ninguém sabe, velho. Literalmente, ninguém sabe. Jão. Eu acho que é o 6. Sub. É, eu acho que é o 6 também. O LUT é o 6, cara. 6 também? É, eu acho que é o 6. Twist. Eu vou no 7, velho. 7. Oi? Quem que é pra descobrir quem é? O Diamante. O LUT. Mano, eu não sei, velho. F***, mano. Eu não sei, rapaz. Para de fumar, velho. É muito duro. Uma hora depois. Mano, eu acho que é o... O que eu vou equipar no Dabinho. O que eu vou equipar no Dabinho? É, mano. Eu acho que é o 6, velho. O 6. Dabinho. Eu acho que é o 2. Designer? Acho que é o 6. Sun. Você é ruim. O 2 é o 7, cara. Quem que é o LUT aí? Quem que é o Diamante? É só o 3. O 3? Nossa. Ninguém acertou, velho. Quem que é? Quem que é o 7, velho? Quem que é o 7? Quem que é o 6? É o 6. Quer dizer... É o... É o 2. Quem que é o 6? É o 2. É o 2. É o 2. Eu já tô fio, velho. Eu já tô fio, velho. Não, mano. Hoje eu tô podre, velho. Fio. Não tem, né? Eu tô muito forte, velho. Eu tô no 5, cara. Eu quero 4, velho. Eu tô enxando 4. Eu também. É, eu tô 4. Eu tô jogando. Eu era 1, velho. Essa vai ser foda. Vão ser 2 play, tá? Mas vai ser foda. E sai que sai de all. Pior que eu posso colocar sidewall. Não coloquei sidewall. Vou colocar 3. Sai de all, então. Sidewall. O que é isso, velho? Genial. O que é isso? Você quer pôr sidewall é... É, você terá até 3 chances no sidewall, pelo menos. Você busca por último e coloca 3 chances. Sidewall é... É aquele... É o AV. É o... É o... É o... É o... É o... É o que é que é? Eu sei lá que p*** é sidewall, viado. Nem eu sei. Ah, sidewall é wall drag do lado. Que sidewall? Nem eu sei que é sidewall, velho. Que ideia desse cara. Que sidewall? Sidewall, né? Quando você tá no corner. E você dá um... É o que é que você joga pro lado e redireciona pro gol, né? É, você tem que redirecionar na parede. É. Nossa, mas até a galera agora não vai conseguir levantar. É o que é isso, velho. Não, mano. Tem um setup fácil de fazer, cara. Ah, mas... Não, maior rolo. É tomar do seu c***. Ó, a primeira play vai ser... É suave, mano. Cupcake. Que que é isso? Cupcake. É o que é legal. 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 Ah, meu Deus, cara. Cupcake é f***. Eu não sei fazer isso, não. Pô, mas cupcake é f***, hein, mano. Cupcake é f***, velho. Pode ir, abacate. Cupcake não. Vai. E aí, ó. Sai da bola, budbu. Sai, ô... Noia. Vai tomar logo um rodo esse ginho cabeçudo aí. É... É... É pancake ou cupcake? Como que faz? É pancake, cara. Pancake. Cupcake é f***. Aí, ó. Tem que fazer isso aí, ó. Ah, quase que ele fez isso. Ó, tá impossível. Banana, vai. Quem que falou que iria pegar banana? Fica explodindo, não, mano. Vai atrapalhar pra ir dos caras aí, véi. Queria pegar bananinha. O que pode fazer daí, é? Nossa senhora. Ô, Goiama. Ô, Goiama. Viado, se o Dobinho for de novo, eu choro. Eu também, c***. Tô muito podre. Ah, vem a pessoa pegar o seu povo, velho. Não sei fazer não, comércio. Tô muito ruim, não é? Eu já tô 166. Pô, Goiama, vai ser quantos aí agora? Vai ser 3 play. Meu Deus. Tem mais. Ó, o Damasko. Ó, o Damasko. Isso aí é eu? Vai lá, embrião agora. Mano, embrião, viado. Isso é uma fruta, viado? Não, embrião é que vai na barriga lá, tá ligado? Ah, é o cordão embri... Não. Coloquei. Não, embrião. É, então. Mas deve ter, sei lá. Fruta, tá ligado. Ó. Mano, o fogo é bom. Isso aqui também. Que coisa. Goiaba agora. Tá fazendo essa coisa aqui. O único que acertou foi o Damasko? Foi. Nossa, ele errou já. Errou. Não sei se é... Goiaba de toda pistola no Goiaba, mano. Tá, foi todo mundo? Foi todo mundo, né? Foi, foi. Próxima play. Se ele manche de Double Tap. Tá bom. Todo mundo vai descer loot agora. Ah, 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 ah. O Goiaba é o loot, com certeza. Nossa, o banana é o loot, com certeza. Depois de sair aí, é o loot, velho. Isso, porra. Vocês são de play conceito comigo. Com o Coo. Você tá de play conceito comigo. Nossa, mano. Nossa, Coo. É o Damasko. É o Damasko. É o Damasko. É o Damasko. O Coo que é o Damasko. É o Damasko. O Damasko é bom, o Damasko é bom, hein? O Damasko é o... Acho que é o Jão, acho que é o Jão. É o Twist, é o Twist. Nossa, é muito duro agora, né? Nossa, é o Twist. O Embrião não foi, não. O Coo foi. Não, o Embrião não foi. Ah, então vai depois da prova. Nossa. Que c*** é essa? Vai lá, Embrião. Pode-me comer. Não, oxe. Ai, c***. Ai, c***. Ai, c***. Ai, c***. Ai, c***. Ai, c***. Nossa, velho. O que é agora? Foi o Goiás? Tem falta uma boa. Tá bom, tá bom. Ah, foi todo mundo? Beleza. Falta uma play. Um sidewall. Sidewall é jogar na parede e, tipo, redirecionar pro contato. Tancar pro gol. Mas, deixa cada um, vai ter sua jeito de fazer, velho. É, vai ser lá. Vai ter que fazer sozinho, ninguém precisa ajudar. Ah, tá, velho. Nossa. Já foi, já foi, já era. É, vai lá. Já foi. Agora é o Nanana. Tá que bom. Cadê o Goofan também? Nanana, louco pra manjoca. Ah, você não sabe quem é eu? Vai, Nanana. Oh, c***, velho. Coco. Vai, suga. Vai, suga. Vai, suga. Nossa. Já foi, já era. Já era, já era. Vai, Goiaba. Ah, é foda. Ah, Luke. Meteu o look agora. Não, o Chico é eu. Vai, Damask. Crião. Foda a c***, pode jogar aí o Chico. Oi, Breedrit. Vai lá, frambuízo. Tem que incluir você, né, Zayn? Oh, mas calma aí, Chico. Uhum. Meu co... Ó. Valeu. Goiaba. Ó. Valeu. Chão? Vou botar no... Da frangueza. Sub. No coco. Twist. Eu vou no... Embrião, no embrião. Tá, Chivy? Eu vou no... Embrião também. Frangueza também. Dobinho? Vou na goiaba. Designer. Eu vou no... No coco. Quem que é o Luth? O coco. Você é o coco? É isso, gente. O vídeo foi esse. Toda a pontuação é na tela que o editor vai deixar. Obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal que esse vídeo foi da hora demais. E até o próximo, velho. Tchau. 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 Tchau.